A disputa foi no ginásio Arrudão e o time da casa entrou em quadra, precisando apenas de um empate para seguir na competição. No primeiro tempo, o jogo foi bem disputado. Os visitantes abriram o placar com o gol de Henrique Rafaim. Final do primeiro tempo, 1 a 0, Foz Cataratas. Na etapa complementar, o Marreco correu atrás do prejuízo e conseguiu levar o jogo para a prorrogação no final da partida. Canhoto empatou nos minutos finais. Na prorrogação de 10 minutos, em 8, a equipe sudoestina conseguiu segurar o placar e estava se classificando para as semifinais. Porém, faltando dois minutos para o término, Neto fez o gol que manteve a equipe da fronteira na competição. O time das três fronteiras segue para a semifinal com o adversário, que ainda será definido entre o Moarama e Chopinzinho. Já o Marreco se despediu da competição no ginásio Arrudão. O que é o Marreco? O que é o Marreco? O Marreco? O Marreco? O Marreco? O Marreco? Obrigado.